...assassinado a tiros ontem à tarde, Souza que fica no sertão. Tá aí a foto da vítima, de acordo com a polícia, ele tava caminhando na rua quando os suspeitos se aproximaram e atiraram. Uma ambulância do SAMU ainda foi acionada, mas a vítima já estava morta. O homem foi identificado como o Everton Lopes de Oliveira, ele era conhecido como DJ WB. Porque diligências foram feitas pela polícia lá na região, mas os suspeitos até agora não foram localizados. Então tá aí a foto da vítima, as fotos também do local do crime, esse crime que aconteceu ontem à tarde lá na cidade de Souza. E um agricultor de 77 anos...